Pra mim tá trabalhando? Eu tô trabalhando. Isso aqui não é um trabalho? Não. O senhor preferia que eu tivesse armado roubando o senhor do que trabalhando aqui dentro? Não, o senhor falou pra mim que eu não tô trabalhando? Não, tá trabalhando. Isso aqui não é seu. Isso aqui é o que então? Isso aqui é da propriedade da Corpus. Ah tá, então eu não posso trabalhar. Não, não pode. Eu tenho que fazer outra coisa pra ir trabalhar? O senhor se vira aqui. Filma ele aí Vitor, pra mim é isso que tu vê. Filma aqui, eu quero ver tudo filmado aqui. Ó, isso daí é pra vocês verem. A gente trabalhando, ele veio falar pra mim que eu não posso trabalhar. Trabalhando com reciclagem. Ele disse que não é trabalho. Quem é que abriu isso daqui? É do senhor? É do senhor? É do senhor. Vocês tão vendo? Pra vocês verem o que a gente passa. Agora se eu tivesse armado e tivesse roubando ele, eu acho que pra ele estaria melhor. Porque em vez de eu estar trabalhando, ele tá querendo falar que eu estou errado. Pode ir lá, senhor. Pra vocês verem. Eu tô filmando só pra vocês verem. Quando o senhor voltar, o senhor vai estar limpo. Da mesma forma que tá, vai ficar limpo. Tava aberto. Se o senhor quiser saber quem abriu, vai atrás do senhor saber. Tá bom. Vou continuar trabalhando. Uma boa tarde pro senhor. E muito obrigado. Cuidado nem com isso. Cuidado não, eu filmei o senhor. O senhor tá me ameaçando falando pra mim tomar cuidado? Como é o nome do senhor? Você tá me ameaçando pra mim tomar cuidado? Não. Eu não tenho que te falar meu nome? Por que não? Porque o senhor é polícia? Não, não sei. Então, o que o senhor tem que saber meu nome? Eu tô no meu lazer, companheiro. O senhor tá no seu lazer e eu tô no meu trabalho. O senhor está me atrapalhando a trabalhar. O senhor está no seu lazer. Entendeu? No seu lazer. O senhor está destruindo propriedade particular. Eu tô destru... Vocês estão entendendo o que eu tô escutando? Eu tô destruindo. Isso daqui o senhor não pode abrir. Senhor, muito obrigado. Um bom dia pro senhor e um bom lazer pro senhor que eu preciso voltar a trabalhar porque eu tenho dois filhos. Tá bom, senhor? Tá bom, senhor? Tá bom. Apaziada, se vocês não acompanham, eu tô fazendo uma obra em frente à Maçã-Maromba. Comprei essa casa né, graças a Deus. Papaga, mano! Papaga! Eu gosto de enfatizar isso, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso né? E a gente tá reformando ela total. Era pra... Caraca, toda vez que eu falo dessa casa, eu me emociono, mano. Porque, caraca, eu tenho condição de... De reformar uma casa, de comprar uma casa. Pra muitos é simples, mas pra mim não é simples, mano. Até esse dia eu tava, né, vivendo de caminhão. E hoje, caraca, eu comprei uma casa e além disso tô reformando, mano. Reformando geral, uma casa é uma reforma geral, sabe? E aqui era pra ser uma casa, mano. Só que agora a gente tá evoluindo pra ser um cérebro da mansão Maromba. Olha quantos quartos tem. Era pra ser quarto de dormir, só que agora não vai ser mais quarto de dormir. Cozinha, contabilidade, direito, marketing, estrutura, funk, né? Música. E sala de reuniões. Olha como Deus é maravilhoso. Minhas ideias mudam com frequência, Fela. Cada minuto, olha a vontade de vencer, mano. A sua vida tem que ser assim, positividade, mano. Tá ruim, tá no problema, é positivo, irmão. Sair de casa pra trabalhar, pra meter marcha. Então aqui era pra ser dormitórios, mano. Só que não vai ser mais dormitórios, velho. Será salas de estrutura de música, não sei, edição, pá. Um exemplo, contabilidade, direito, bababá e minha RH. Precisa ter um RH. E aqui é cozinha do pessoal, né? Nosso pedreiro aí. Toguro é elétrico, pai? O cara manda brasa, hein, pai? É agora, vamos. Esses dias você tava trabalhando 10 horas da noite. Comprei o piso, desenrolei. Demorou. Vamos lá, agora marcha, né? E agora qual que é a missão, agora? Terminar de colocar os azulejos, pintar e entregar a obra. Com fé em Deus. Se for simples assim, e pagar fica como? Pagar é o problema. Mas é o seguinte, rapazada. Eu vou mostrar uma história pra vocês. De uma pessoa que tava trabalhando, catando lixo, né? Catando latinha. E passou por uma dificuldade. E ele me pediu uma oportunidade. E eu dei mais do que uma oportunidade. Eu dei um trabalho pra ele. Eu tô mudando as minhas atitudes. Que ao invés de eu simplesmente ir lá gravar. A gente põe num teste, né? Põe num trabalho. E eu aprendi com isso porque às vezes eu dou oportunidade com as pessoas. Já saio gravando e sempre eu tomo no... Né? Então, vou contar a história pra vocês. Uma pessoa que tava trabalhando, catando latinha. E foi humilhado, né? E pediu uma oportunidade pra... Na música, pra cantar. Mas antes disso ele me pediu um trabalho. E a gente deu um trabalho aí pra ele. Pra ser servente aí. E aí, pai? Só no trabalho, como é que tá aí? Graças a Deus, não tem nem o que falar, mano. É só agradecer mesmo a você aí pela oportunidade mesmo. Que... É igual eu falo, mano. É muita gente querendo atrapalhar a sua vida. É muita gente querendo te atrasar. E tem outras pessoas aí que tá aí pra ajudar, mano. E é isso daí, mano. Agradecer pelo trabalho. Cara, eu tava... Eu tava trabalhando com reciclagem. Lá em Indaiatuba. Indaiatuba. Eu não tenho vergonha de falar pra ninguém não, tá ligado? Trabalho com reciclagem mesmo. Eu tenho dois filhos pra mim criar, mano. E... Infelizmente, devido a essa pandemia, eu não tô conseguindo viver da música. Quem sabe, quem vive da música sabe que é caro. Sabe que é difícil, mano. E eu tava trabalhando com reciclagem. Tava dentro de uma lata de lixo. E... Você tem esse vídeo aí? Eu tenho, mano. Dá pra pôr aqui? Tenho. Depois você me manda aí. E aí eu tava trabalhando na reciclagem, mano. E o rapaz chegou, mano. Me perguntou. Do nada. Me perguntou o que eu tava fazendo dentro de uma lata de lixo, mano. Eu falei pra ele que eu tava trabalhando, né, mano. Se ele preferia que eu tivesse trabalhando dentro de uma lata de lixo, ou se ele preferia que eu tivesse assaltando, roubando. E ele me excomungou, cara. Ele me excomungou. Me xingou. Falou tudo que ele tinha que falar. Me chamou de idiota. Acabou com a minha vida, mano. E sem dizer que depois ainda ele chamou a polícia. Ele chamou a polícia pra mim como se eu te fosse marginal. E deu ruim isso? E deu... Você ficou trabalhando ou as polícias te tiraram de lá? Não. As polícias... Graças a Deus as polícias chegou ainda e me tratou bem. Teve um outro lá que queira ou não me tratou meio mal. Falou, ó. Sai de perto de mim. Mas aí a gente tem que saber usar a mente e saber lidar com isso aí. E sair pra gente não se prejudicar. Em nenhum momento faltei com respeito com ele. Ele todo momento ele queria me agredir. Ele queria me bater. Tipo, parecia que ele tava com ódio no coração que não era dele. E, cara, não sei pra que é isso. Não sei pra que é isso daí. Isso aí vai ajudar o quê? Devido a essa pandemia... Mano, é pouca gente que tá conseguindo serviço. E hoje você parar e prestar atenção num lixo. Num lixo. Que você não pode nem catar mais lixo. O que que o ser humano vai fazer no mundo, gente? O que que o ser humano vai fazer no mundo? Eu não sei o que o ser humano vai fazer no mundo. Vai roubar? Vai matar? Vai assassinar? E você tem o sonho de ser músico, é isso? Eu tenho o sonho. Se Deus quiser... Você canta quantos anos da sua vida você fez? Eu já faz cinco anos que eu canto. Cinco anos. E de onde que veio esse sonho aí de cantar, de viver da música? Cara, eu sempre fui extrovertido. Da minha família, eu e dos meus irmãos todos, eu sempre fui extrovertido. Eu sempre fui o que metia a cara mesmo e sempre corria atrás. E da música eu tirei, cara. Porque cada coisa que a gente vive, né, mano? Então, se a gente botar a cabeça no lugar, a gente consegue fazer letra, a gente consegue escrever um livro. E eu optei por ser músico. Eu gosto da música. Eu não canto a música só por cantar. Eu vivo a música. Eu sinto ela. Você entendeu? E tem até uma música. Que, cara, é o ser inteiro. É o ser inteiro. Eu peguei essa música e eu fiz ela inteira. Pensando em tudo que você já passou e tudo que eu já passei. E eu fiz essa letra. Dá pra cantar, hein? Dá. Olha assim, ó. Pai, não vou desistir. Vários desacreditaram aonde meu Deus podia me levar Sempre eu passo a minha frente mostrando o caminho sempre a me guardar Mas tudo do nada parece então desmoronar Tudo do nada, do nada, do nada, do nada Tudo do nada parece então desmoronar Mas tudo do nada, do nada, do nada, do nada Mas não vou desistir Eu sei que Deus está aqui Mas não vou... É isso aí, cara Só tenho a agradecer de verdade mesmo O que você emocionou, pai? Porque a gente vive passando, cara Mas se a gente não tiver uma cabeça A gente acaba se prejudicando Você falou que tem dois filhos, pai? Tem dois filhos, cara Um vai fazer um ano agora e minha filha tem dez anos Eu acho que eu luto porque deles mesmo, cara Eu tenho força porque deles mesmo Porque do meu pai, da minha mãe E minha família está trabalhando com isso aí, cara A reciclagem E pra você ter ideia, depois que aconteceu isso Os caras estão fechando a lixeira com o cadeado, cara Com o cadeado pra acabar com a vida da gente É complicado E você tem outra? Você tem quantas músicas escritas aí na tua mente? Cara, eu tenho um monte de música Eu tenho uma que é assim, ó Vários que me criticaram Hoje quer colar com nós Quer beber da minha bebida Quer escutar minha voz Vários que me criticaram Hoje quer colar com nós Quer beber da minha bebida Quer escutar minha voz Nós não guarda mágoa de ninguém Se nós tiver, nós divide também É o MC Favela O moleque quer de bem Vários me desejam mal Pra vocês desejo bem É o que me mantém de pé É minha fé E eu sigo além Vários me desejam mal Pra vocês desejo bem É o que me mantém de pé Pai Felaz, né? Eu senti uma Eu senti uma Um time Chapa MC Boy do Charms Esse, mano, são ideologias São São vozes parecidas Sentimentos parecidos São É o Chapa MC Boy do Charms Ei, pai Tu conhece o Boy do Charms? Puta, mano Eu vou falar pra você que eu conheço O cara é monstro Eu tenho uma vez Eu tive a oportunidade De cantar com ele no palco Sério mesmo? Você é louco? Boy do Charms Não tem o que falar, mano O cara é meu grau É meu ídolo de verdade, mano É o cara que me faz Eu me inspiro, mano Eu falei pra galera Que tu tenha Um ritmo parecido, tá ligado? Um bom gingado Tu conhece o Chapa MC Que a gente ajuda? Conheço também É os três ali Formando um time, mano E tudo no nosso canal É o meu canal que decide, tá ligado? Eu acho que a principal dificuldade De alguém é ser visto Sim E tá aqui tua oportunidade Eu agradeço, cara Se a galera apoiar aí nos comentários Eu vou te dar uma oportunidade na música Já que você passou no teste aí do Né? Da trabalho Tá metendo mar Então, vamos ver Vamos sim Tem vulgo já, pai? Tem MC Favela MC Favela? Não tem outro MC Favela por aí, não? Não, eu já tenho já O meu já é como? Bem antes do dele já Ah, tem um já aí pra frente? Já, já tem Mas aí a gente pode pôr MC Favela da Mansão É, já era Por que não? E seu sonho é ser MC real Eu sou MC Cantar Viver disso Então, acatar lixo Era uma necessidade É uma necessidade E vai continuar Se Deus quiser Daqui Quando acabar o serviço aqui Porque a mansão Uma hora vai acabar aqui Esse trampo Eu vou continuar trabalhando, cara Não vou parar, não Não vai ser isso daí Que vai derrubar minha pessoa, não Eu vou continuar trabalhando Eu vou continuar batalhando Tal pai, tal filha Cara, meu TikTok Eu tinha 35 pessoas Hoje, graças a Deus, mano Tudo isso daí Ele foi estar 40.700 Então, o mal que veio por bem Veio só bem No meu Instagram Eu tinha No Instagram Eu tinha Acho que 5 mil pessoas Hoje eu tô com 15.900 Galera Se sim Deixa like Vamos passar aí pro O Crazy, né O Crazy que tá cuidando da música E vamos ver no que dá isso aí Acho que dá uma junção boa Chapo MC É Boy do Charms E MC Favela Nossa, vai ser maior Ficidade do mundo De verdade mesmo Tchau 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 Tchau